Jerusa, tudo bom Jerusa? Doutor, tomo cetotifeno há 5 anos, a contraindicação, depois de tantos anos, tenho tosse todos os dias. Jerusa, tem que entender o que está causando essa sua tosse, né Jerusa? Fazer os diagnósticos diferenciais para a tosse. Cetotifeno há 5 anos e você está tendo tosse todos os dias, alguma coisa está acontecendo, né? A tosse não necessariamente é alérgica, a tosse é um sintoma de alguma doença que pode ser alergia. A tosse não é a doença, a tosse é um sintoma de alguma doença que dentre elas pode ser um processo alérgico, ou não. Então, por exemplo, refluxo causa tosse, problemas infecciosos causam tosse, uso de determinados remédios como captopril, inalapril, disinopril, que são os inibidores da enzima conversora da geotecina. Remédio para a pressão arterial, né? Causam tosse. O que mais causa tosse? Alergias causam tosse. Sinusite com gotejamento por nasal causa tosse. Primeiro sintoma de asma, sem falta de área, tosse persistente, bronquospasmo. O paciente às vezes tem uma asma leve, sem diagnóstico. Precisa de um diagnóstico mais preciso. Ou seja, quanta coisa causa tosse, né? O que você precisa fazer agora, Jeruzio, é procurar um médico, fazer o diagnóstico diferencial das doenças. Eu te aconselho até a procurar logo um clínico geral, porque o clínico geral tem uma visão mais holística. Ele consegue identificar o que é alergia e o que não é alergia. E quando ele identificar que é alergia, certamente ele vai encaminhar para o especialista ou não, dependendo da avaliação mais oportuna. Tá bom, Jeruzio? Muito obrigado pela sua pergunta, excelente. Um abraço, obrigado. Obrigado.